Agora falando desse álbum, Jesus não voltará, quando chegou esse trampo, nas ruas, tudo, bateram muito em você, questão de Jesus não voltará, questão de, né, os religiosos, podemos dizer assim, ou o culto passou assim, ah, beleza. Onde saiu esse nome? Os haters, sei lá. É, eu queria saber, de onde saiu esse nome? A internet, né, mano, Terra Sem Mundo, a gente precisa perguntar, sei lá. O que pegou, mano? Então, na verdade, sim e não. Tá. Sim e não, o trampo saiu, eu tava nesse processo de um trabalho que tá se inserindo numa cena nacional, digamos assim. Certo. Cheguei a ver alguns comentários e outras pessoas relacionando a alguma coisa assim, anticristo, satânico, enfim. Normal. Mas, basicamente, se você abrir o álbum e for vir, e for, e se permitir ouvir as histórias, por mais que a mensagem, a frase inicial, dê um choque pra quem tem essa visão extremamente cristã, assim, é, você vai ver que o álbum, a frase por si só já não nega, porque eu já vi assim, ah, álbum satanista, ateu. Certo. Sendo que a frase não nega a existência de Jesus de forma alguma. Boa. Ela afirma outra parada, ela afirma o que ela afirma, Jesus não voltará. Entendi. E, obviamente, existem vertentes do cristianismo que acreditam isso, mas existem outras que também, por mais que elas não digam essa frase, elas não acreditam que Jesus vai voltar. Esse álbum, essa frase trouxe esse impacto, assim, é, acredito que ela causa um estranhamento em alguns lugares. É um desafio, foi um desafio veicular ela sem que, que a história principal disso tudo se perdesse no meio. Mas eu acho que essa altura, boa parte do público e até de quem tá chegando já entende do que que o trabalho, o que que tem por trás, assim. Certo. Porque, basicamente, acho que é um álbum que fala o tempo todo sobre histórias de vida, e nelas, na história de vida, tem a morte como um todo, traçando ali caminhos. É, há um álbum que fala sobre existências, e essa fala também fala um pouco sobre isso, assim. Essa fala, é, tanto que, na verdade, Jesus, ele é citado nessa faixa, mas não é figura central no álbum de forma alguma. Certo. Não é um álbum que trata a história de Jesus. É, é um álbum que trata minhas histórias e histórias de pessoas parecidas comigo. Perfeito. É, dentro de um território parecido comigo, fazendo paralelo, sim, com, enfim, com a história do mundo, mas eu acho que nesse lugar, assim. Essa frase causa um estranhamento, mas eu acho que... É, e você foi corajoso, viu, cara? Foi, sabe por quê? Porque hoje a gente vive uma polarização muito grande, e a gente vê isso em várias vertentes, inclusive na política, onde você vê uma bancada hoje totalmente evangélica e atuante, né? É, e cobrando decisões de uma classe aí política. Então, quando você vem com um título desse na capa do disco, né, cara? Pô, Jesus não voltará... Mano... É, eu olhei e falei, tá, peraí, vamos lá. Mas, naturalmente, você já tem, sei lá, 50% de rejeição, praticamente. Até porque a gente tem uma... Apesar de a gente estar num país laico, a gente tem uma maioria, se eu não tô falando besteira e não mudou esse número ainda, a gente tem uma maioria cristã aqui no Brasil. Então, é forte, mano. Mas é bom ele explicar isso, né? Isso, aí eu ia perguntar exatamente isso pra dar oportunidade. Pra quem não conhece o álbum, ô, Matheus, é... Você falou que tem algumas histórias, mas, assim, o cerne, o centro e a história, o núcleo desse disco, da história, qual que é? Pra galera, pra desmistificar essa parada de satanismo e tal. É, tipo... Senão a galera vai te rotular com um monte de absurdo, tá ligado? Esse povo chato, né? É, a galera vai te rotular. Juga pelo livro, capa do livro, né? Capa do livro, sim. E foi uma jogada de marketing, acredito também, porque o nome é bom, cara. Cara, bom, primeiramente, nem sei se foi uma jogada de marketing. Essa música, ela é a... Foi de loucura mesmo. É, de loucura, foi meu. De loucura. Combinou. Sim, e essa música, ela é uma música emblemática, assim, pro álbum como todo. Nela tá um pouco... É... Ela é o prólogo, assim, do que vai vir no álbum como todo, assim, digamos. É... Esse álbum fala, conta várias histórias da minha vida. Eu volto nas minhas memórias, na minha infância. E é um álbum que fala sobre perspectiva de vida nas favelas do Brasil. Certo. Contando a minha história e contando a história de amigos e amigas. Acaba que não é de forma cronológica. É um emaranhado de várias memórias que se misturam ali, todas as faixas. Tem histórias reais, tem memórias reais, tem pessoas reais... Isso é interessante. Que passaram por isso, que passaram por aquelas histórias que estão sendo contadas. E é um álbum que fala sobre perspectiva de vida nas favelas do Brasil. É um álbum que fala sobre os vários tipos de adoecimentos que a gente passa. E, ao mesmo tempo, é um álbum que busca trazer mensagens de esperança, de virada de chave, de perspectiva, de movimento. É um álbum que busca isso, que busca estar em contra. É um álbum de conversa. Essa faixa que você ouviu da noite, basicamente, tem ali várias pessoas muito importantes na minha vida, cantando junto comigo, batendo palma comigo naquela música e contando aquela história, encerrando aquele ciclo de forma bem pra cima, de forma positiva. num álbum que tem uma história triste, ao mesmo tempo termina com risadas e alegria e encontros. Enfim, é um álbum, como você falou, a palavra cotidiana cabe bem. Certo. É um álbum sobre o meu cotidiano, voltando ali na minha infância, adolescência, refletindo sobre isso pra pensar a perspectiva de vida. Boa. Ela traz aquela coisa do ceticismo de quem vem de favela, de quem vem, assim, das classes mais baixas, no sentido, ô Matheus, ou eu tô enganado, de, tipo, porra, é tanta coisa ruim que acontece que a pessoa perde um pouco a fé. Tem a ver, por conta disso, o nome? Tem, tem. É mais ou menos isso, a ideia do disco. Em vários momentos, acho que eu falo sobre isso também. Sim. Sobre uma certa dormência que se cria, sobre questionar a fé, sobre pensar que a vida é esse momento que é breve, que passa. Perfeito. E por isso ela precisa ser cuidada, valorizada. Em várias passagens do álbum, vai tratando sobre essa questão da vida e sobre esses lugares, assim, né? Legal. De pensar isso. Legal, boa. Legal.